Você se sente realizado na sua profissão? Alguma vez na vida você já teve vontade de fazer uma mudança assim radical? Sim? Então fique tranquilo com esse sentimento, não é só seu não, viu? De acordo com uma pesquisa realizada por uma consultoria de recrutamento, metade das pessoas entrevistadas não é feliz no trabalho. Mas como identificar o que é felicidade? Dizem que a felicidade é um estado de plenitude, de satisfação. Então, nesse caso, quem se sente infeliz, principalmente no ambiente corporativo, deve pensar em mudar. Até porque a maior parte do nosso dia a dia a gente passa trabalhando. Mas não dá para negar que para mudar é preciso o quê? Coragem. E mais, especialistas afirmam que também é necessário planejamento. Principalmente em tempos de crise, não é mesmo? Não é nada prudente você sair por aí pedindo a conta para o chefe, mas sim aos insatisfeitos? Há uma luz no fim do túnel. Hoje nós vamos conhecer a história de duas mulheres que se planejaram, se dedicaram e conseguiram concluir assim essa mudança de vida. A reviravolta foi depois que uma delas, que era advogada e não aguentava mais o trabalho que tinha, foi fazer um curso para aprender técnicas de decoração de bolos. Junto com a cunhada, ela abriu uma empresa para vender os bolos decorados com a pasta americana. Elas mudaram completamente de carreira e se encontraram. Agora elas afirmam que são realizadas profissionalmente, que elas estão felizes. Uma reportagem inspiradora que a gente acompanha agora no Balanço Geral Curitiba. Vamos ver. Desde que era criança, a Mitali já tinha um sonho de vida bem desenhado. Antes de fazer a faculdade, a gente passava um barulho de ambulância, eu falava, pai, me leva lá. Ele pegava e me levava e tal. Daí eu via tudo assim. Daí eu fui no ML, antes de fazer a faculdade, falava, ah, eu quero muito ir lá. Lembro que na época a gente foi lá, uma prima minha que me levou, a gente visitou tudo. Daí eu falei, ah, então, era bem apaixonada por essa área, assim. Todo esse desejo levou ao curso de biomedicina. Mas a profissão que parecia certa não era bem o que a jovem imaginava. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Então, quando a gente tem que tomar uma decisão, 17 anos é muito nova. Então você fala, o que eu gosto? Ah, acho que é isso, então eu vou. E às vezes não é. E daí fiz a faculdade de biomedicina, trabalhei na área, saí e daí fiquei um tempo desempregada, um ano e meio. Foi aí que veio da família a inspiração para o próximo desafio profissional. Depois de mais de um ano procurando emprego sem sucesso, a Metali buscou no dom da mãe a esperança de uma profissão que pudesse fazer com amor. Um dia eu conversei com a minha mãe e tal e daí a gente tomou a decisão de começar, né, a empresa, porque ela já trabalhava há 19 anos. Na verdade não trabalhava, né, ela fazia para o pessoal mais chegado aqui. E daí a gente anunciou, eu lembro que era em agosto, se não me engano, em agosto e daí começou a bombar. Eu e minhas irmãs dela, vamos, vamos, eu te apoio. A reviravolta na carreira da cunhada foi o impulso que a Fabiane precisava para também mudar de área. A advogada trabalhou nove anos em um banco, mas já não estava mais feliz com a carreira. Eu lembro que era estresse todo dia e processo, não que eu não gostasse. Eu gostava muito de ficar na fake do laptop, mexendo nos processos, mas chegava no final do dia, era muito estressante. Daí eu falei para ela, vamos fazer um curso de pasta americana? Daí ela, vamos. Eu procurei e falei, vamos fazer. Até um incentivo para ela também e eu queria ao mesmo tempo ver como é que eu ia me sair. E a gente foi fazer. No final do curso, foi um dia de curso, um sábado inteiro. No final do curso a gente olhou assim, uau, ficou perfeito. A mudança radical não poderia ter dado resultados melhores. Hoje as encomendas de bolos, docinhos, ovos de chocolate são intensas. E o trabalho também, viu? Todo dia até altas horas. Não só para produzir as receitas, mas também para aprimorar as técnicas. Até hoje a gente erra, né? Não tem como ser tipo, ah, vou acertar tudo. Mas a gente faz com tanto amor que sai perfeito, tipo, todo mundo gosta. Pasta americana, a gente sempre quis conciliar uma coisa com a outra. Porque não adianta uma coisa ser bonita e ser ruim. Então a gente já tinha o gostoso, só que a gente queria deixar bonito. Então daí foi tudo um processo. E até hoje é, né? Tipo, cada dia a gente tenta melhorar mais e mais. Em tempos de crise é normal a gente pensar que o principal objetivo do trabalhador é sair do desemprego, né? Mas até entre as pessoas que estão trabalhando, um outro problema chama a atenção. A insatisfação no ambiente de trabalho. Uma pesquisa feita por uma grande recrutadora nacional mostra que 46% dos homens estão insatisfeitos com o próprio trabalho. Já entre as mulheres, esse índice passa dos 49%. Para essa especialista, a insatisfação com o trabalho pode ser o primeiro sinal de que é preciso mudar de carreira. Mas como tudo na vida, mudança exige planejamento. É interessante assim, você ter em foco a tua empregabilidade. Eu não estou satisfeita, mas eu tenho condições de mudar, dar esse passo agora. O que que seria? É rever a tua missão de vida, o teu propósito de vida. Ver o que que realmente você gosta de fazer e aquilo que você tem a expertise também, né? Porque não adianta você querer fazer alguma coisa, mas você não tem essa expertise, né? Então, é interessante você manter o foco na empregabilidade, ou seja, você ter as competências ou para você continuar no trabalho ou para você começar um novo rumo, uma nova atividade. É possível. E se você tem um sonho, é bom que você corra atrás. Por quê? Porque quando você faz aquilo que você gosta, você vai produzir muito mais e você não vai perceber que você está trabalhando, né? É muito legal quando você faz aquilo que você gosta. Você faz com prazer e você faz sempre o melhor e dá o melhor de si. Quem assume os riscos e segue para outra carreira, garante que a felicidade compensa os desafios. Hoje eu olho para trás e vejo que aquilo não era o meu sonho. Hoje, nossa, a gente fica aqui se deixar, tipo, a noite e o dia inteiro e a gente tenta surpreender cada cliente para que ele se sinta amado e tentar passar isso que a gente sente, né? A gente até brinca, a gente às vezes dá uns gritos ali, ai, que coisa linda! A gente quase se apavora de tanto, mas hoje eu sou realizada. A gente não tem que ter medo, a gente tem que ter coragem, seguir em frente, porque não tem coisa melhor do que você se realizar profissionalmente. Não é questão de salário, não é questão de você ter um emprego em que as pessoas estiverem. Não, não é isso. É questão de você estar em paz, de você estar no teu propósito e estar feliz. Eu acho que é o mais importante.